Girando, girando, tem mais informação ao vivo pra você agora no Balanço Geral. O Divino Rufino já está comigo aqui no Balanço. E adolescentes realizaram um arrastão com roubo na Avenida T9. Isso acabou assustando muitas pessoas e o Divino vai trazer os detalhes de como foi, como terminou essa aventura criminosa dessa galera. Divino, boa tarde. Boa tarde, Holuares. Boa tarde a todos que estão ligados na Record Goiás. Holuares, quatro menores apreendidos com idades entre 13 e 16 anos e tinha inclusive uma menina no grupo. Vamos conversar com o Sargento Brasil da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar que vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Sargento, muito boa tarde. Vocês foram acionados e agiram muito rapidamente, conseguiram colocar as mãos nesses menores. Boa tarde. Graças a Deus deu tudo certo. Conseguimos, através da equipe da Força Tática, rapidamente fomos acionados via Copom e conseguimos agir naquele momento ali, apreendendo todos esses menores que estavam cometendo um crime de roubo com muita violência em cima das vítimas. Os relatos são de que esses menores estavam pela madrugada, saíram lá da região do Mutirama e foram vindo pra cá, pro setor Bueno, e iam passando nos pontos de ônibus e assaltando os trabalhadores. Sim, eles começaram esse tipo de crime de arrastão com grande, com gravidade de ameaça, com lesões corporais inclusive, agredindo as pessoas desde o Mutirama. E vieram a tardar aqui, no setor Bueno, por volta de duas horas da manhã, que é onde foram que eles foram presos pela equipe da Força Tática. Com uma faca. Eles estavam fazendo essa abordagem com uma faca e agindo com muita violência, inclusive agredindo ali, né, as pessoas que estavam no ponto de ônibus. É, sim, eles batiam nas vítimas, eles agrediam com força física em cima das vítimas e também ameaçavam todo instante com facas. Um conseguiu fugir com uma faca e a outra foi apreendida junto com a menor, que é a menina, foi com a menor, que ela estava tentando fugir da equipe numa mata e ela conseguiu ser capturada neste momento com a faca e os pertences das vítimas. A maioria dessas vítimas, Sargento, trabalhadores, né, pessoas que trabalham durante a noite, um trecho também da madrugada, tinham acabado de sair, por exemplo, de uma casa de festas, né, um bufê. Duas dessas vítimas trabalhavam nesse bufê, tinham encerrado o expediente, estavam ali aguardando transporte coletivo quando foram abordadas. Sim, todas muito trabalhadoras, inclusive tinha uma mãe com a sua filha, que eram vítimas, inclusive menor também, tinham acabado de fazer um evento, um evento noturno e estavam esperando o ônibus para poder ir para a sua residência, para poder descansar. Que pertences que essas vítimas tiveram levados, o que vocês conseguiram recuperar? A equipe conseguiu recuperar dessas quatro vítimas, né, que estavam ali naquele local. Eram bolsas, documentos pessoais, valores e celulares. O sargento estava me contando, Aloares, que durante a apreensão dos menores, eu perguntei como é que eles reagiram, o que eles falaram. O sargento contando que a menina só ficava rindo, reagiu com deboche, sargento. É, um dos supostos autores ali naquele momento, que foi a menina, ela agiu de uma forma inesperada, com muito sarcasmo, com muita ironia, tanto contra as vítimas, né, no caso das vítimas ali, quanto da equipe policial naquele momento, naquele local. O grupo era composto por cinco adolescentes, teve um que fugiu, então. É, um conseguiu empreender fuga, as equipes do 6º Batalhão conseguiu fazer o cerco, mas ali, como tem margem de córrego, muita mata, ele conseguiu fugir da equipe. Mas nós já estamos atrás, já estamos investigando, para saber onde é o paradeiro dele, para poder localizar e apresentar ele à autoridade competente. Explica para a gente como que funciona nesses casos, envolvendo menores de idade. No caso, esses quatro que foram apreendidos, foram levados para a Central de Flagrantes. De lá, eles são encaminhados para a DEPAI, é isso? É, eles foram apreendidos pela equipe da Polícia Militar, foi apresentado até a delegacia, né, até a CGF, Central de Flagrantes de Goiânia. E, a partir do momento que eles são apresentados, fica à disposição da Justiça, e são encaminhados, então, assim, para a DEPAI, posteriormente. Sargento Brasil, da Força Tática, do 6º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista. E agora, o Loares, né, os menores foram encaminhados para a DEPAI, e agora a Justiça vai decidir se eles vão ser processados ou não por esses atos infracionais que eles cometeram. É, e a gente sabe, né, que a pena máxima pode chegar no máximo três anos, com a metade do tempo ali preso, como foi o assalto. Isso, certamente, vai dar o quê? No máximo um ano internado. Como não tem vaga em abrigos para internação de menores em Goiás, que até hoje menores ficam em batalhões de polícia, certamente o juiz vai optar por soltar. Os juízes do interior estão soltando menores que matam, que traficam drogas, porque não tem para onde levar esses menores infratores. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação. E isso é um caso triste, um caso triste. Em Goiânia, tem aí batalhões da polícia que são utilizados como abrigos, tem o caso também do Veracruz, mas cidade do interior quase não tem abrigos e até moleque que mata a justiça tem que colocar em liberdade. E aí, meu amigo, você já sabe a escolinha do crime que ele vai entrar.